Aprendendo a conviver com quem se ama. Áudio 2. Capítulo 4. Lutas de Poder. Sou casada há bastante tempo. Durante um longo período, vivi um relacionamento feliz, do tipo que você fala. Mas no momento, não. Tenho um casamento com muita liberdade. Foi um casamento fundamentado numa declaração que fiz quando começamos. Eu disse, nosso relacionamento funciona, contribui muito para minha vida. Tudo nele contribui. Vivi com a convicção de que o que acontecia não precisava estar de acordo com o que eu imaginava. Qualquer coisa que estivesse acontecendo fazia parte do que servia para mim. Eu percebia que minha capacidade de lidar com os desafios da situação era a minha maneira de contribuir para o mundo. Qual é o problema então? O problema é que, de algum modo, meu marido e eu estamos presos numa luta de poder que está nos perturbando. Não consigo ver como sair dela. Não sei o que perguntar. Só sei que amo meu marido profundamente. E ele me ama da mesma forma. Então vocês se encontram nessa luta de poder. Gostaria de lhe dizer, a respeito disso, algo que pode parecer um pouco duro. E daí? Por que você não está bem? Por que aquilo que se chama luta de poder lhe perturba? O que há de errado nisso? Ela responde, atribuo grande parte da minha insatisfação ao que não estou tirando do relacionamento. O fato de não tirar nada do relacionamento e somente prestar atenção ao que quero investir nele é uma ideia de que, até agora, eu estava me afastando. Há uma falta da experiência do amor no relacionamento. Num nível essencial, há um amor profundo entre nós. Quando nos entregamos um ao outro, muitas vezes temos a sensação de estarmos nos deslocando de nossas identidades humanas. Ficamos muito unidos e sinto como se finalmente tivéssemos abandonado o ringue. Somos como dois boxeadores. Quando soa o gongo, nos dependuramos um no outro. Vivemos um intenso momento de amor, porque realmente nos amamos profundamente. Sou sua igual e ele é meu igual. Somos de tal maneira iguais na luta de poder, que ficamos esgotados. Enquanto não lutamos, há um reconhecimento da parceria, do amor e da ligação transcendental que existe. Mas no dia a dia, estamos nos ferindo muito. Bem, parem de fazer isso, ele diz. Como vou conseguir sem me adaptar a condições que não funcionam para mim. Não se adapte a condições que não funcionem para você. Simplesmente pare de considerar um problema o fato de se recusar a se adaptar a algo que é violente. Não se adapte, pronto? Vou usar um exemplo simples, que talvez pareça fútil, mas que serve para explicar o que estou falando. Não é algo que esteja acontecendo conosco, mas uma história que estou inventando para usar um exemplo realmente fácil, de modo que todos nós possamos entender. Isso vai ser ótimo, ela diz. Eu tenho horror a cigarro, a cheiro de cigarro, a fumaça de cigarro. É algo que me incomoda extremamente. Digamos que Nancy comece a fumar, e que aos poucos vá ficando viciada, a ponto de deixar a casa impregnada de cheiro de cigarro. Os cinzeiros cheios de guimba, e até o seu cabelo e sua roupa cheiram a cigarro, sem falar no hálito. Eu digo a ela o quanto isso me incomoda, como me sinto violentado. E ela faz algum esforço, mas o vício é maior. Continuo a amar minha mulher, mas acho cada vez mais difícil me adaptar a esse comportamento. Bem, eu posso simplesmente me recusar a me adaptar a esse comportamento. Converso, negocio, tentamos juntos achar alguma solução, até chegar a um ponto limite. Nancy não consegue parar de fumar, e eu estou extremamente infeliz com a situação criada. Isso não signifique que eu deixe de amar Nancy, ou que eu condene o seu comportamento. Afinal, é uma necessidade dela. Mas, viver naquele ambiente está me fazendo mal. Nesse momento, acho fundamental fornecer a Nancy um dado da realidade. Pode talvez soar a chantagem ou ameaça, mas lhes garanto que não é. Trata-se de um honesto dado de realidade. Eu diria qualquer coisa mais ou menos assim. Nancy, minha querida, eu a amo muito, adoro viver com você. Mas está se tornando absolutamente insuportável morar numa casa cheirando a cigarro, na companhia de uma pessoa que fuma sem parar. Apesar de ser extremamente doloroso para mim viver em outra casa, vou ser obrigado a isso, se for impossível para você deixar o vício. Pode ter certeza de que eu amo você. Amo tanto quanto sempre amei. E estou sofrendo muito, mas vou ter que sair de casa. Nem se talvez pudesse retrucar, mas eu acho que não faria. Você quer dizer que está saindo de casa só porque estou fumando? Isso quer dizer que você está condenando meu comportamento. E eu responderia. Posso até entender que você tenha a sensação de que eu a estou condenando. Mas o que quero mesmo transmitir é que desejo simplesmente viver minha verdade autêntica. E essa verdade é que quero ser feliz. Amo você, mas não consigo viver numa casa com cheiro de fumaça e cigarro. Se você quiser continuar a fumar nessa casa, vou ter de viver em algum outro lugar, mesmo sabendo o quanto isso vai doer. E vou amar você, mesmo vivendo em algum outro lugar. Com base nesse dado de realidade, caberá a ela decidir. Muito bom, eu entendi. As questões que tradicionalmente levam as pessoas às lutas de poder, geralmente tem a ver com o tempo, a disponibilidade e as atividades do outro. Em outras palavras, você não passa tempo suficiente comigo, ou está se dedicando a atividades com as quais não concordo. São esses os temas por que lutamos. Vou lhes dar um exemplo de como isso poderia acontecer na vida real. De repente, seu marido se torna um obcecado pelo trabalho. E enquanto, nos primeiros três anos do casamento, passava muito tempo com você, subitamente, começa a passar cada vez menos. E depois de sete ou oito anos, dificilmente fica algum tempo com você. Vocês começam uma luta de poder em torno disso, porque um está tentando controlar o tempo do outro. Você diz então, quero você em casa pelo menos três fins de semana por mês. Não quero você fora de casa o tempo todo, sempre viajando, rodando algum filme importante, ou preparando algum grande projeto, debruçado sobre o trabalho, ou seja lá o que for. Você não está me dando nenhuma atenção. Você talvez não usasse essas palavras, talvez alguém muito, muito franco usasse, mas a maioria das pessoas expressaria o mesmo sentimento de formas diferentes. Simplesmente diriam, a verdade é que quero a sua atenção, eu quero o seu tempo. E aí se estabelece uma luta de poder. Talvez o parceiro que está sendo cobrado tente fazer uma proposta meio desajeitada. Tudo bem, eu saio apenas um fim de semana ou dois por mês. O acordo é estabelecido, e se o parceiro decide viajar três fins de semana em um determinado mês, começa a se sentir culpado, dominado, e em seguida, controlado. O que vai gerando um ressentimento, que logo se transforma numa nova luta pelo poder. Que direito você tem de me dizer o que eu vou fazer com o meu tempo? Nancy e eu aprendemos a não entrar nesse tipo de luta de poder. Se eu estivesse fazendo algo de que ela discordasse, ou que não fosse bom para ela, imagino que Nancy simplesmente afirmaria. Se isso é fundamental para você, continue fazendo. Mas eu preciso lhe dizer que eu não fico feliz quando você passa três fins de semana longe de mim, longe de casa. Se você não puder abrir mão disso, tudo bem, mas eu quero que você saiba o que vai acontecer se você continuar assim por muito tempo. Vou acabar encontrando alguém com quem passar os meus fins de semana, porque eu não quero mais ficar sozinha. E prosseguiria, pode parecer chantagem ou ameaça, mas garanto que não é. Estou só dizendo o que sinto para que você saiba. Eu gosto de estar com alguém. Gosto de partilhar os dias e os momentos da minha vida com alguém que eu ame. E apesar de sofrer muito, vou compreender se você decidir não ser esse alguém. Quero que se sinta completamente livre para escolher o que é melhor para você. Sem ressentimentos, sem raiva, sem irritação, sem acusações. Só um reconhecimento da verdade dos nossos sentimentos e do nosso desejo. E quero repetir uma coisa, se eu pudesse escolher alguém para amar e viver, continuaria sendo você. Por isso estou usando essa aliança, o que não significa que você tenha de fazer a mesma escolha. Vocês perceberam? Minha mulher estaria simplesmente informando o que sente e deseja, com muita dor, mas sem nenhuma agressividade. Não se trata de estou avisando. Trata-se de é isso que é, simplesmente isso. Quero partilhar a vida com você de forma aberta e honesta, porque gosto imensamente de você e o respeito. E acho importante também dizer que eu sinto necessidade de morar com alguém de quem eu goste, em quem confie, com quem possa estabelecer uma relação de cumplicidade e companheirismo. Por isso, vou estar aberta para encontrar essa pessoa. Essa é a minha verdade franca e pura. É assim que tem que ser. Isso não significa que eu já tenha alguém em vista caso você dê um passo em falso. O que estou dizendo é que se, a longo prazo, você escolher ter um comportamento que não me faça feliz, que não me me sirva. E se eu escolha ter, a longo prazo, um comportamento que não faça você feliz, nós dois temos alternativas. Não preciso aceitar um comportamento que me faça mal, que me prejudique, e posso encontrar alguém que me faça companhia e partilhe comigo muitas das coisas que eu esperava partilhar com você. Como vocês veem, não há luta de poder quando não há luta pelo poder. Há apenas cada pessoa, ou pelo menos uma das duas, desistindo da luta e retornando ao centro de seu próprio poder, permitindo-se ser, fazer e ter o que escolher, sem condenar o outro. Abre aspas. Escolha o que escolher. Escolha fumar. Escolha passar a maior parte do tempo fora de casa. Escolha o que quiser. E eu escolherei o que eu quiser. Fecha aspas. Isso permite a Nancy fazer um julgamento de valor. Fumar é tão importante para ela, a ponto de permitir que seu relacionamento comigo mude e não sejamos capazes de dividir a mesma casa? Duas alternativas. Ela continuará a fumar, demonstrando que fumar é de fato importante para ela, a ponto de deixar que seu relacionamento comigo mude desse modo, ou deixará de fumar. Ela mudará seu comportamento. Não porque eu a esteja forçando, mas porque ela fez a escolha livre e decidida de controlar um comportamento para evitar as consequências que também não a fariam feliz. Vocês veem a diferença? Entendi. Muito obrigado. Não me agradeça. É assim que o amor reage. Não é uma queda de braço para ver quem vence. É uma busca conjunta da felicidade de cada um. O amor não luta por poder. Nunca. Capítulo 5. Os Grandes Desafios Meu grande desafio no relacionamento é a transparência. Permanecer visível. Mesmo depois de alguns anos com a mesma parceira maravilhosa, há sempre aquele momento de medo. E se ela descobrir tal coisa? Não me amará mais. Se ela souber que peguei aqueles cinco mil, investi naquelas ações e perdi. Jamais contarei isso a ela. Ou que saí uma tarde e comprei um carro de luxo. Esse foi meu ato ousado há dois anos. Vinha pela estrada e dei com uma revendedora de carros. Uma revendedora nova. Vi um carro que eu namorava havia muito tempo. Eu pensei, vou levá-lo. Comprei um carro em vinte minutos. Fui dirigindo para casa. Durante todo o percurso, eu me acusava. Isso é ridículo. Eu me perguntava, como posso esconder esse carro da minha mulher? Sabia que ela descobriria mais cedo ou mais tarde. Provavelmente antes do jantar. De quem é esse carro na rampa? O que eu pensava era, eu me sentia um escolar voltando ao banco da escola. Será que ela vai me dar uma bronca? Respirei fundo. Isso é uma doideira. Peguei o telefone celular enquanto dirigia e falei. Fique do lado de fora esperando. Eu quero te mostrar uma coisa. Ela perguntou. O que é? E eu respondi. Acabei de comprar um carro. Eu senti um imenso alívio. Mas é incrível como as marcas de infância ficam em nós. E apesar de sabermos que temos com nossa companheira um relacionamento adulto, há sempre o medo do pito, da surra por mau comportamento. E pode ser que o pito venha, porque também fomos condicionados a julgar, condenar e reagir severamente. Mas, se tivermos nos empenhado em construir um relacionamento de respeito as escolhas do outro e as nossas próprias escolhas, o máximo que fazemos é tentar entender as razões que nos levam a tomar tal decisão. Porque nem sempre as escolhas são feitas com liberdade e faz parte do processo de crescimento mútuo um ajudar o outro a descobrir as motivações de seus atos. Acho que a transparência é o maior desafio do relacionamento, mesmo com relação a alguém a quem confiei minha vida. Realmente, confiei minha vida a Nancy. Confio na incondicionalidade do amor dela. Ainda assim, me preocupo em ser totalmente claro e totalmente aberto e completamente honesto com relação a todos todos os sentimentos, todos os pensamentos, todas as ideias que tenha, toda a concordância e toda divergência, toda e qualquer coisa que eu esteja fazendo. Vou lhe dizer de onde acho que, mais profundamente, vem essa preocupação, esse temor. Acho que meu medo da transparência no relacionamento remonta ao medo de toda uma vida, ao antigo medo de Deus. Obviamente, minha ideia é que Deus vai me pegar por isso. A propósito, devo confessar que ainda tenho essa ideia até hoje. Num nível muito pequeno, ainda há uma pequena parte de mim, apesar do que foi comunicado por meu intermédio em conversando com Deus e uma amizade com Deus, ainda há algumas noites em que eu rolo na cama. E se eu estiver inventando tudo isso? E se eu estiver errado acerca de tudo isso? E se eu tiver orientado mal milhões de pessoas a respeito de Deus, se eu estiver errado, Deus vai me pegar. Tenho, então, de me tornar transparente em relação a Deus e dizer, sabe Deus, se eu estiver errado, estou certo de que você saberá que eu não fiz por mal. Não pretendi, intencionalmente, enganar ninguém. Não me julgue, não me condene, me dê uma chance. Viram como eu ainda posso ter uma ideia falsa de Deus? Esse não é, de modo algum, o Deus que eu sei que existe realmente. É o Deus da minha imaginação, o Deus do meu medo. Acho que o medo profundo que temos de ser julgados, mal entendidos, punidos pela divindade, é transferido a outras pessoas que fazem parte da nossa vida. Nossa mulher, nossos entes queridos, nosso patrão no trabalho, pessoas que ocupam um lugar de autoridade junto a nós. Meu maior desafio no relacionamento, portanto, é pensar nessas pessoas que são importantes para mim, como hoje quero pensar em Deus, como meu melhor amigo. Quero ter com Deus, com minha mulher e com todos a quem quero bem, uma amizade que me permita ficar nu diante deles, mental e fisicamente, e dizer, é isso, não há nada escondido, não há planos ocultos, isso é tudo. Este é meu maior desafio e eu o enfrento todos os dias. Uma participante pergunta, Neil, sobre a questão do reflexo no relacionamento, você não gosta na pessoa com quem está, daquilo que não gosta em você mesmo. Poderia comentar isso brevemente? Resposta, sabe, hoje em dia eu não desgosto tanto das pessoas, porque aprendi que o que eu não gostava nelas era apenas algo que eu via em mim e de que não gostava. Mais recentemente, comecei a gostar de tudo em mim, não é espantoso? Quero dizer, talvez seja difícil acreditar quando olham para mim, mas realmente gosto muito de mim hoje em dia. Gosto da minha aparência, gosto das minhas atitudes, gosto das minhas ideias, gosto da minha loucura, gosto da minha espontaneidade, gosto do meu lado muito pouco convencional. Gosto da parte de mim que não é tão boa, gosto até da minha risada escandalosa, gosto de tudo em mim e devo dizer-lhes que é a primeira vez na vida que me sinto assim. E porque me sinto assim, há muito poucas coisas nas outras pessoas de que desgosto. Tornei-me imensamente tolerante. Eu mesmo acho extraordinário olhar para as pessoas ao meu redor e amar todas elas. É ótimo. Aceito os comportamentos, sentimentos, características e traços de personalidade que, até há poucos anos, rejeitaria imediatamente. Acho que o que acontece é que, junto com a autoestima, vem um enorme amor pelos outros, porque penso comigo mesmo. Afinal, se você se ama, pode amar qualquer coisa. Quais são os cinco níveis da comunicação da verdade? Quando falo de transparência no relacionamento, penso frequentemente nessa comunicação da verdade, que é de fato do que trata a transparência. E tenho consciência de que essa comunicação se dá em cinco níveis. O primeiro nível é quando você diz a si mesmo a verdade a seu respeito. Este foi um enorme desafio para mim, porque menti para mim durante muitos e muitos anos. Pode parecer incrível uma pessoa literalmente mentindo para si mesma, mas não é difícil fazer isso. E foi o que eu fiz durante um longo tempo. O segundo nível da comunicação da verdade é quando você diz a verdade a você mesmo a respeito do outro. Eu menti para mim mesmo sobre isso, também por muitos, muitos anos. Por exemplo, durante anos eu disse a mim mesmo que amava apaixonadamente a pessoa com quem estava. Sempre que pensava que não a amava, sempre que me permitia até mesmo imaginar quem sabe não a amo mais, uma voz dentro da minha cabeça negava, não seja tolo, é claro que você a ama. Porque era isso que eu achava que devia pensar. Era assim que eu achava que devia ser. Dessa forma, menti para mim mesmo a esse respeito por um tempo enorme, até que um dia eu disse a mim mesmo a verdade sobre o outro. Não tive coragem de dizer em voz alta, mas disse a mim mesmo, o que significou superar um grande obstáculo. O terceiro nível é quando digo a verdade sobre mim mesmo para o outro, como estou fazendo agora com vocês. O quarto nível é quando digo a verdade sobre o outro a ele mesmo. A minha verdade, naturalmente, aquilo que eu penso, não a verdade absoluta. A verdade, objetivamente, não existe, mas partilho minha verdade mais íntima sobre o outro com esse outro. E o quinto nível da comunicação da verdade é quando se diz a verdade a todos sobre tudo. Não é fácil chegar a esse nível. Se conseguirem dar esses cinco passos, terão dado cinco passos para o céu, porque o céu é não ter de mentir mais. A participante diz, já ouvi dizer que, às vezes, a dor parece abrir à força o coração para que ele possa experimentar mais amor. Por que nossos corações às vezes precisam ser quebrados a fim de sentirem? Neil responde, não acho que os corações precisam ser quebrados para se abrirem. Quem disse que a dor abre a força o coração para que ele possa experimentar mais amor, talvez tenha descrito um fenômeno que acontece, mas que não é obrigatório acontecer. Acho que é inteiramente possível experimentar e sentir mais amor sem nenhuma dor. Vivemos acreditando em vários mitos culturais. Há um enorme mito cultural que diz que o amor machuca e que a dor abre caminhos, que não há ganho sem sofrimento e outros mitos mais. Quero lhes dizer que venho descobrindo nos últimos anos que é possível amar com alegria e sentir todo o amor que o coração humano é capaz de conter sem qualquer dor. Estou pronto então para afirmar que rejeito a noção de que dor e amor tem de caminhar de mãos dadas e de que há apenas um modo de se chegar a alguém, através da porta com a placa dor. Não é necessário, é um mito cultural e podemos nos afastar dele simplesmente escolhendo fazê-lo. A participante diz, mesmo quando o parceiro nos deixa, não há dor? Neil diz, é claro que há sofrimento, porque se trata de uma perda, mas no sentido mais profundo, não há dor. Não há dor quando descobrimos e sabemos quem somos, independente do que os outros possam achar de nós. Houve um tempo em que eu pensava que, quando minha parceira me deixasse, ia levar com ela minha identidade, minha ideia a respeito de quem sou. Hoje aprendi e afirmo com a mais tranquila convicção, embora possa parecer pretencioso. Quando minha parceira sair, haverá outras prontas para entrar, porque eu me sinto uma pessoa esplêndida, maravilhosa. E cada um de vocês pode pensar o mesmo a seu respeito, não precisando que ninguém mais o diga. É preciso tomarmos posse de nós mesmos, sem depender dos outros para saber quem somos. A participante diz, que papel Nancy, sua mulher, desempenha em sua carreira? Ele responde, vou lhe dar uma resposta que talvez você ache esquisita. Ela desempenha todos os papéis, e nenhum papel. Em outras palavras, é preciso ficar bem claro que Nancy não é a força que torna minha carreira possível. Se eu achasse que isso era verdade, teria um medo enorme de perdê-la, porque então perderia tudo. Não a vejo como o elemento que torna possível minha vida tal como é vivida agora. De algum modo misterioso e interessante, sem ela, minha vida atual não seria possível. Eu acho que o papel que Nancy desempenha na minha vida é ser a pessoa que mais me vê como eu me vejo. Ela me vê como eu me imagino. O amor faz isso. O amor diz, desejo ver você como você se vê no que tem de melhor. É assim que eu desejo ver você. Na realidade, o amor diz mais, não só eu desejo ver você como você se vê no que tem de melhor, como desejo ver você até como você não se vê. Desejo ver você como mais do que você se vê. Alguém afirmou uma vez, se nós nos víssemos como Deus nos vê, sorriríamos muito. Acho que Nancy me vê como Deus me vê. Encontro bilhetinhos amorosos dela dentro da minha agenda e de vez em quando ela me surpreende agradavelmente com um presentinho, uma coisa de nada, só para expressar amor. Ela me diz coisas o tempo todo, pequenas coisas que me dão alegria. Há pouco ela passou por aqui e murmurou, como você é bonito. Talvez não devesse contar essas histórias, mas acho importante compartilhá-las. Porque mesmo por um momento, se eu achar que isso talvez não seja verdade, corro o risco de voltar aos pensamentos antigos a respeito de mim mesmo. A achar, por exemplo, que não sou fisicamente atraente. Pessoas como Nancy, que realmente nos amam, nos ajudam a nos manter firmes nos pensamentos mais ousados sobre nós mesmos. É isso, acabou de me ocorrer. As pessoas que realmente nos amam nos mantêm firmes em nossos pensamentos mais ousados sobre nós mesmos. Você é. Você pode. Esses pensamentos ousados que temos no meio da noite, que não ousamos partilhar com alguém porque vão nos chamar de pretenciosos, egoístas ou irresponsáveis. Ouso pensar isso a respeito de mim mesmo? Quando estamos perto de uma pessoa que nos ama profundamente, não precisamos ter esses pensamentos, porque ela o faz para nós. Como você é atraente. Como você é corajoso. Como você é bom. Como você é maravilhoso. Que bom que é estar com você. Nancy me diz essas coisas todos os dias, várias vezes. Que papel isso desempenha na minha vida? Eu não tenho palavras para expressar. Capítulo 6 Escolhas O participante diz Em seus livros, fala-se sobre descobrir o que se quer, o que se quer ser, o que se quer ter e o que se quer fazer. Em termos de relacionamentos, entendi isso ao pé da letra, achando que eu devia estabelecer exatamente o tipo de parceira que gostaria de ter. Descobri depois, que as parceiras que se apresentavam eram diferentes do que eu imaginara. Isso me deixou um pouco confuso, porque fiquei sem saber se devia definir exatamente o que queria ou aceitar aquilo que o universo me trouxesse. Gostaria de lhe pedir que comentasse isso. Neil responde. Obrigado, eu acho ótimo a sua pergunta. Com relação aos relacionamentos, ou qualquer outra coisa na vida, gosto de ser muito específico sobre aquilo que eu escolheria. Depois de ser o mais específico possível, acolho o que aparece. E faço isso para nunca impedir Deus de realizar os milagres que arquiteta. Nunca tento dizer a Deus como alguma coisa deve ser exatamente, mas apenas qual é a minha ideia sobre ela naquele momento. Quando eu era jovem, idealizava como devia ser a parceira perfeita. Qualquer pessoa que não se ajustasse àquele molde era quase automaticamente rejeitada. Literalmente as ignorava, não lhes dando qualquer atenção, como se não existissem. Então, aconteceu um desses deliciosos acidentes da vida. Eu me apaixonei por uma mulher muito diferente das imagens que tinha criado. Quase recuei porque, como disse, normalmente eu ignorava esse tipo de pessoa. Mas foi impossível recuar. De repente, me dei conta de que se tratava de um ser humano extraordinário. E constatei o quanto tinha perdido na vida, insistindo para que as pessoas, os acontecimentos, os lugares, ou seja, tudo na minha vida fosse da maneira como eu determinara. Quando ia a uma festa, se não era o que eu esperava, saía. Vivia sempre com base em expectativas, sobretudo nos meus relacionamentos. E estava perdendo muito. Nancy não se ajustava a nenhuma das imagens anteriores do tipo de mulher com quem eu achava que me envolveria a longo prazo, por uma série de razões. Só para dar um exemplo, ela era muito mais sensível e muito menos espontânea do que eu. Além de vários outros aspectos que não correspondiam ao que eu idealizara. Veja agora que as diferenças entre nós não deviam necessariamente criar lacunas, mas nem são questões que tornam Nancy inaceitável. Na realidade, são aspectos que se equilibram com os meus. Mas eu nunca teria percebido isso quando era mais jovem e imaturo. Então, meu melhor conselho para quem está procurando um parceiro ou qualquer coisa na vida é que tenha uma ideia do que está buscando, mas que esteja aberto para descobrir que a bondade e a beleza às vezes vem em embalagens absolutamente inesperadas. Não rejeite, não descarte como inaceitável essa energia que vem ao seu encontro. Porque é possível que descubra que o que está procurando está bem debaixo do seu nariz e você não viu porque não estava de olhos abertos. Algumas das partes mais esplêndidas da minha vida chegaram de maneira bastante inesperada e teriam sido consideradas inaceitáveis tempos atrás. Vou dar um exemplo, aparentemente sem importância. Atualmente, eu como alimentos que não comeria há alguns anos. Como vários tipos de alimento e estou aberto às novidades. Minha mãe costumava dizer, tente, experimente. Nunca entendia a sabedoria desse conselho. Não é sábio somente com relação à comida, mas a tudo na vida. Pelo amor de Deus, tentem, experimentem. Literalmente, pelo amor de Deus. Porque vocês podem encontrar seu céu aqui mesmo. Por isso, não se prendam a determinadas coisas, a certas expectativas. Permaneçam abertos. E deem espaço para que Deus crie a perfeição para vocês. Vou dar de novo um exemplo da minha vida com Nancy. E tudo que eu vou dizer aqui, Nancy já ouviu de mim. Quando ela surgiu na minha vida, como já disse, não se ajustava a qualquer das imagens da pessoa com quem eu gostaria de passar o resto da minha vida. Acho que o mesmo pode ter acontecido com ela a meu respeito. Eu não sei. Nunca perguntei. Sei que, no meu caso, ela não veio na embalagem que eu tinha em mente com relação à aparência que minha parceira devia ter. A melhor coisa que fiz na vida foi dizer ao encontrá-la. Em vez de rejeitar imediatamente essa mulher, vou ver que tipo de presente Deus colocou na minha porta. Graças a isso, acabei descobrindo que Deus tinha me mandado o maior tesouro que minha vida jamais conheceu. E o interessante é que agora essa companheira tão preciosa serve de padrão para sutilmente medir todas as outras pessoas. Imagino até que não seja muito sábio da minha parte fazer isso, mas é o que acontece. E quero ser transparente com vocês para mostrar-lhes o que aconteceu comigo. É engraçado, mas o que não correspondia à minha imagem ideal num certo momento tornou-se de tal modo essa imagem, que agora meço todos por ela. O que é igualmente injusto. Tenho de crescer e parar de fazer isso. Capítulo 7 Recriando os relacionamentos A participante diz O que eu percebi na minha vida, complementando o que você acabou de dizer, é que quando eu achava que sabia quais as qualidades que a pessoa que buscava devia ter, eu me dava conta de que procurava essas qualidades porque elas me faziam sentir de determinada maneira. Descobri então que, quando alguém surgia e o sentimento combinava com o que eu estava tentando conseguir no relacionamento, era isso que dava valor àquela pessoa. Não me importavam realmente as suas qualidades, apenas os sentimentos que combinassem. Neil responde É uma observação muito perceptiva e intuitiva. Quero partilhar com vocês que, embora eu tenha sempre tentado ser específico quanto ao que eu queria, fosse um emprego, uma pessoa, um carro novo. Nos últimos anos, à medida que fiquei mais velho, aprendi a desistir de especificar o que desejava. Aprendi realmente a abrir mão e deixar que Deus entrasse. E aprendi a perceber que os milagres vêm quase inevitavelmente em embalagens que não se parecem em nada com a imagem que temos deles. Assim, de alguma forma, me desapeguei. Isso se chama viver sem expectativas. Creio que é importante entender que o amor é uma decisão, não uma reação. A maioria das pessoas pensa que o amor é uma reação. Essa é a principal diferença entre o tempo em que vivi de expectativas, com uma imagem determinada na cabeça, e aquele em que joguei fora as minhas expectativas e passei a conviver com as pessoas de um modo totalmente diferente. O que fez diferença foi ter aprendido que o amor é uma decisão. Antes, eu conhecia uma pessoa e me deixava levar pelo sentimento que ela provocava em mim. Agora, eu conheço e decido se vou amar ou não. Alguém poderia dizer, mas essas decisões se baseiam na aparência, na personalidade ou em outros aspectos, o que não deixa de ser uma reação. Pois eu acho que às vezes não. Acho que essas decisões se baseiam numa simples escolha. Escolho amar você. E quando decido amar você com um amor puro, minha escolha é incondicional. Meu amor é incondicional. Não depende da maneira como sua personalidade se mostra nesse momento, ou da forma de seu corpo. Ou do tamanho da sua carteira, ou de qualquer outra coisa sua. De fato, o amor não conhece condição. Porque eu não estou simplesmente reagindo. Eu decidi amar. Quando decidimos amar alguém, estamos frequentemente sujeitos a uma grande surpresa. Descobrimos que o sentimento que esperávamos tirar do fato de estarmos apaixonados por alguém, é na realidade gerado em nós mesmos e simplesmente volta para nós. Esse sentimento que vem de nós envolve a outra pessoa. É como um planeta que gira em torno do sol e depois retorna do outro lado do céu. É o efeito bumerangue. E a grande ilusão finalmente se quebra. Qual é a ilusão? É pensar que aquele sentimento de mágica e assombro, aquele toque especial que procuro no relacionamento, vem da outra pessoa. Na verdade, ele sempre vem de nós. E quando decidimos mandá-lo para o outro e o fazemos deliberadamente, o sentimento inevitavelmente retorna para nós. Quando eu queria que as coisas ou as pessoas fossem de determinada maneira, tinha de fazer a mim mesmo a pergunta que eu imagino que vocês têm em mente. A pergunta é, por que eu acho que essa forma é de algum modo melhor do que outra? Por que acho que magro é melhor que gordo? Ou gordo é melhor que magro? Ou branco é melhor que negro? Ou... O que é que eu penso a respeito disso? O que significa tudo isso? Quando resolvi pensar sobre essa questão, percebi que estava só fantasiando toda aquela história. E de repente, me dei conta de que, se deixasse de determinar o que imaginava que fosse o ideal, poderia encontrar tesouros em todo lugar. Em pessoas com quem nunca pensei que me relacionaria. Em coisas que nunca pensei que fosse gostar. É como um adulto descobrindo que espinafre não é tão ruim assim. Cheguei a descobrir que se pode aprender a gostar de brócolis. Passei a achar muito bom. Por isso, nunca sabemos quando o brócolis vai entrar pela porta. Há mais perguntas sobre relacionamento? Ou vocês querem digerir melhor o que ouviram? Quantos de vocês estão prontos para viver seus relacionamentos de uma forma que pareça dizer Eu desejo para você o que você deseja para você? Quantos de vocês estão prontos para viver um relacionamento que pareça dizer ao ser amado O amor nunca diz não? As mãos se levantam. Ótimo! Quase todos na sala. Algumas mãos se levantam um pouco mais lentamente do que outras. Mas é ótimo. Por favor, entendam que isso não irá garantir que o relacionamento permanecerá como é agora. Não saiam da sala pensando Consegui a chave. Vou viver dessa maneira. Meu relacionamento vai permanecer assim para sempre. A outra pessoa poderia dizer Eu agradeço. Será que o que você deseja para mim é o que eu desejo para mim? Estou fora. O que eu desejo para mim é sair daqui. Estive apenas esperando permissão. Sabe como é? Sair numa boa. Não quero que ninguém pense que o que estou sugerindo é que vivendo dessa maneira se tenha alguma garantia. Como posso fazer para que tudo funcione para sempre? Bom, é impossível fazer com que tudo funcione agora e para sempre. Ou mais corretamente, funcionará até mesmo para sempre. Só que, pode funcionar diferente da maneira como você pensa que deveria funcionar. Quando um dos meus relacionamentos terminou, eu achei que era uma tragédia. Eu fiquei desesperado, sofri profundamente com uma intensa sensação de fracasso. E a verdade é que o final daquele relacionamento abriu a porta para algo muito mais enriquecedor, muito mais recompensador do que qualquer outra experiência que imaginei poder ter. Mas foi só quando permiti que o que ocorria prosseguisse, sem julgar, condenar, chamar de tragédia, mas simplesmente deixando acontecer, que pude experimentar o que vinha ao meu encontro. Descobri, então, que o universo age de formas extraordinárias e que se deixarmos de julgá-lo e permitirmos que faça o que está fazendo e que seja o que está sendo, encontraremos a paz e a alegria que estão sempre presentes dentro de nós. A propósito, gostaria de dizer novamente, esta é a chave principal, se é que há uma chave. Devemos parar de buscar no outro a paz e a alegria que procuramos durante tanto tempo e saber que aquilo que procuramos já está presente dentro de nós. Minha maior alegria, minha maior paz são experimentadas quando me dou para o outro. Nesses momentos, desvendo o maior mistério e o maior segredo de todos os tempos. Digo uma vez mais, como já disse antes, que aqui reside a grande descoberta. No momento em que me vejo como a fonte daquilo que eu receberia do outro e no momento em que decido usar minha vida para dar ao outro o que queria receber dele, nesse momento terei o máximo de certeza possível de que a sala não se esvaziará, porque ninguém abandona a sala onde está a fonte, ou muito poucos. E os que abandonarem, deixe-os ir, deixe-os seguir o seu caminho, deixe-os fazer o que estão fazendo. A participante pergunta, eu gostaria de voltar ao assunto do casamento. Eu estive pensando muito ultimamente, Neil, sobre a instituição do casal. E me interessei muito pelo que você diz no terceiro volume de Conversando com Deus. O casamento, tal como é em nossa cultura, proporciona esse tipo de amor que queremos? Tenho a impressão de que, na entrada do século 21, encaramos o amor e o envolvimento amoroso de forma diferente. Durante muitos séculos, eles foram voltados para a sobrevivência e a procriação. Estou interessada em pensar em formas de casamento diferentes do modo tradicional. Como viver juntos, com ou sem filhos, a sobrevivência partilhada e tudo mais. Há outras formas que poderíamos começar a criar mais capazes de proporcionar essa liberdade e compromisso e que nos permitam amar da melhor maneira possível? É uma pergunta maravilhosa. E a resposta é, sim. Há muitas outras formas diferentes do relacionamento tradicional entre duas pessoas. Vemos atualmente comunidades em que grande número de pessoas vivem juntas, de maneira solidária, partilhada, amorosa. Vemos o que vagamente chamamos, sei que em alguns lugares esse termo é rejeitado, de casamentos em grupo, ou famílias ampliadas, em que pessoas vivem juntas, de maneira solidária, partilhada e amorosa. Vemos casais compostos por pessoas do mesmo gênero, que vivem juntas, de maneira solidária e partilhada. Acho importante pensarmos que, se não abandonarmos nossos preconceitos e não pararmos de condenar essas novas formas de amor, jamais realizaremos nosso potencial mais rico e mais completo como seres humanos. A agressão a homossexuais não pode acontecer, e jamais deve voltar a acontecer entre aqueles que se denominam socializados e civilizados, independentemente de suas crenças. É incompreensível para mim que esse tipo de comportamento ocorra, muito menos que seja tolerado, mesmo por uma pequena parcela da sociedade. Creio que os casais existirão sempre. E se me perguntarem se os casais continuarão a ser a principal forma de relacionamento, eu direi que acredito que sim. Sempre. Há algo único nessa forma de relacionamento que não pode ser recriado em nenhuma outra. Acho que veremos para sempre duas pessoas se unindo e cocriando a vida, e que essa continuará a ser a principal forma de relacionamento humano amoroso. Mas acho que também veremos a criação de algumas outras formas. E essas formas incluirão famílias ampliadas, incluirão casamentos em grupo, incluirão comunidades, incluirão uma variedade de maneiras de as pessoas se juntarem em maior ou menor número, a fim de viverem a experiência única pela qual todos nós ansiamos. A experiência do amor ilimitado e sem dominação de um sobre o outro. Há muito tempo estamos convivendo com essas formas de amor no planeta. Penso que essas experiências serão cada vez mais respeitadas à medida que as pessoas abrirem mão de sua necessidade de condená-las. E acho que isso acontecerá no correr do século. A decisão de parar de nos condenarmos uns aos outros pelo que fazemos será um momento decisivo na nossa evolução social. E imagino que vai acontecer mais cedo do que pensamos. Vamos deixar de condenar uns aos outros por nossas opções sexuais. Vamos deixar de condenar uns aos outros por nossas escolhas espirituais e filosóficas. Vamos deixar de condenar uns aos outros por nossas escolhas políticas e sociais. Vamos deixar de condenar uns aos outros por nossas escolhas econômicas. Vamos deixar de condenar uns aos outros e finalmente dizer, de forma bem simples, descobrimos que podemos discordar sem condenar. Vamos deixar de condenar uns aos outros porque vamos tomar consciência de que isso é que está nos matando. O que está nos matando não são os pontos de vista diferentes, mas nossa intolerância com relação ao ponto de vista dos outros. A intolerância vive seus últimos dias neste planeta. Vamos ver essa intolerância se evaporar, penso e desejo, no primeiro quarto do século 21. Isso acontecerá como resultado da evolução da espécie que vem ocorrendo através dessas formas experimentais do relacionamento amoroso que estamos estabelecendo. Esses relacionamentos permearão toda a sociedade. Haverá novos relacionamentos na política, na economia, na religião, novos relacionamentos em todos os níveis e, naturalmente, também novas formas de relacionamentos românticos. Não será novidade, portanto, ver um homem e duas mulheres caminhando de mãos dadas pela rua. Ou uma mulher e dois homens, lado a lado, usufruindo a companhia uns dos outros. Usufruindo profundamente a companhia uns dos outros. Deus diz que não há forma de expressão inadequada do amor puro e verdadeiro. E a maneira de reconhecermos o amor como puro e verdadeiro é quando ele nunca se permite ferir os outros. Faço questão de afirmar isso aqui porque sempre há alguém da mídia, da extrema direita, que me critica dizendo ele está incentivando as pessoas a fazer qualquer coisa. Isso é ser conivente com os pedófilos. Vocês sabem que não é verdade. O que estou afirmando com a maior convicção é que não há forma de amor puro e verdadeiro que seja inadequada. O amor puro e verdadeiro não se permite prejudicar os outros ou tirar vantagem dos outros ou ser abusivo em relação aos outros, de nenhum modo. As maneiras de nos unirmos para expressar o amor em sua forma mais sublime estão mudando. As pessoas que pensam que a maneira antiga era a única adequada sentem dificuldade em se adaptar a isso. Algumas estão rangendo os dentes e algumas estão condenando todas as outras maneiras. Houve um tempo em que nos diziam seriamente, não era loucura de alguém ou ideia exótica, mas algo sustentado pela maioria de nossa sociedade, que a união com uma pessoa de outra raça era inadequada. Houve tempos em que nos diziam que amar alguém de uma religião diferente e se casar com ele era inadequado. Ainda há pessoas de certas raças e religiões que rejeitam os seus entes queridos se estes se apaixonam por alguém que não é um dos nossos. Como poderíamos não ser um deles? Há apenas um de nós. É a isso que damos o nome de família humana. Nossa missão como criadores da nova sociedade é estabelecer um paradigma, um sistema, uma nova estrutura social, espiritual, política, que nos permita simplesmente amar uns aos outros de forma pura e verdadeira, independente de cor, gênero, religião ou qualquer outro fator artificialmente restritivo. Como pode ser errado que nos amemos uns aos outros? Como é possível haver uma maneira errada de expressar o amor puro que nunca prejudicaria ou feriria o outro? No entanto, nossa rigidez a esse respeito, baseada naquilo que, em nossa arrogância, supunhamos ser a vontade de Deus, nos levava a afirmar seriamente que o casamento entre raças diferentes transgredia a lei de Deus. Isso faz pouco tempo. Há apenas duas gerações. Acreditávamos piamente que o casamento interracial violava as leis de Deus. Socorro! Acreditávamos de fato nisso. Na realidade, há pessoas que ainda acreditam nisso hoje. Conheça um casal judeu que rejeitou o filho por ter se casado com uma não judia. Que palavra usam para isso? Gentil? Gói? Eles o rejeitaram porque se casou fora da fé dos pais. O que é isso? É um pensamento que diz não somente que estou separado de você, o que já é suficientemente falso. Mas adivinhe que eu sou melhor do que você. Somos melhores do que eles. Como é possível que você se case com aquilo? Esses são os pensamentos que criaram os tipos de desgraças que ocorreram nesse planeta todos esses anos. A nova maneira de entender o mundo e o relacionamento entre os seres que nele habitam é que criará um novo tempo. Cabe a cada um de nós dar início a essa experiência. Não apenas em nossos discursos, mas na prática concreta do cotidiano. O mundo espera há muito tempo pelo retorno de um salvador que resgate esse amor. Esse salvador já chegou. Está multiplicado aqui nessa sala. Está multiplicado lá fora. Nós que desejamos salvar o planeta e a humanidade seremos capazes de cumprir nossa missão se estivermos atentos cada dia a contagiar o mundo com gestos grandes e pequenos de amor puro e verdadeiro. Ao fazer do amor uma decisão que nos aproxime de cada ser, procurando descobrir o que ele tem de único e magnífico, a abandonar preconceitos, a divergir sem condenar. Mas só chegaremos até onde desejarmos ir. Só poderemos nos tornar extraordinários se realmente desejarmos ser. Só poderemos amar plenamente quando realmente desejarmos amar assim. Vocês vieram até aqui porque estavam em busca disso. Como disse George Bernard Shaw, há pessoas que veem o mundo como ele é e perguntam, por quê? E há pessoas que pensam no mundo como ele é e perguntam, por quê não? Agradeço por terem me ouvido. Conclusão Fico grato por terem empreendido esta jornada comigo. Sei que algumas ideias contidas neste livro podem parecer à primeira vista complicadas. Conceitos como somos um só, o amor nunca diz não, eu escolho para você o que você escolhe para você, não são fáceis de aceitar. É preciso ter coragem para acolhê-los. E mais coragem ainda para concretizá-los. Eu creio, no entanto, que será essencial fazermos isso se quisermos construir um mundo novo. Há muitos recursos disponíveis que podem ajudar a enfrentar esses desafios. Os que querem explorar mais profundamente os novos paradigmas de relacionamentos encontrarão vários ótimos livros sobre o assunto. Quero recomendar dois que me ajudaram e estimularam. The Future of Love, O Futuro do Amor, de Daphne Rosa Kingman, e Amor Encantado, O Poder Místico dos Relacionamentos Íntimos, de Marianne Williamson. Ambos falam eloquentemente das possibilidades de relacionamento, das maravilhas do amor sincero e da glória de uma comunhão de espíritos semelhante à comunhão dos corpos. Por esses e por outros meios, espero que possamos aprender mais sobre os relacionamentos e como melhorá-los. Espero que todos nos lembremos de como amar. Já soubemos como amar. Sabíamos como viver sem expectativa, sem medo, sem necessidade de dominar o outro ou de ser superior a ele. Se conseguirmos retornar a essa condição, poderemos curar nossas vidas e curar o mundo. Abençoados sejamos todos. Mais títulos de Neil Donald Walsh na descrição deste vídeo. Gratidão. 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 Obrigado.